Filho, olha onde nós subimos! Papai, eu tô pendurado! Eu vou cair, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Where are you, my daddy? Papai, cadê o papai? Crianças, eu estou aqui! Crianças, onde vocês estão? Tem um cara tirando foto! Olha que maneiro! Deixa eu falar com ele! Fala, irmão, você está tirando foto o quê? Eu estou tirando... Oi, criança! Eu estou tirando foto aqui da natureza porque eu vi que tem um super vilão por aqui tacando fogo na selva! Meu Deus! Você viu qual é a cor do vilão? Eu vi! Ele é verde e parece um duende! Agora é melhor eu ir embora daqui! É o Hulk! É o Hulk! Tchau, cara! Meu Deus! Olha só! Tá, agora a gente vai ter que procurar aqui o nosso amigão, o duende verde! Mas é o Hulk, papai! Que Hulk? Ele falou que era um vilão verde que parecia um duende! É o Hulk! Meu Deus! Que criançada burra! Olha só! Olha só! Ai, gente, eu queria dar parabéns! Parabéns pra vocês! Porque vocês saltaram de lá de cima! Tem que ter muita coragem! Sim! Mas, papai, você tem que dar um lado! Nós somos crianças, né? É verdade! Papai, não tem paciência que a gente for! Mostra só! Ué, não é que vocês são crianças que vocês deixam de ser burras! Agora vai ter que adquirir minha confiança de novo, maninha! Eu? Por quê? Ele, ele, ele! Tá vendo? Ah, vai ter que mimar de novo! Então, mesmo! Calma aqui minha confiança, seu festinha! Vamos pegar ele! Não! Pique e pegue de moto! Diversão em família! Yeah! Eu tô vendo ele! Ele tá de amarelo! Vamos, maninha! É porque é outubro! 5 de setembro! Uou! Ele tá aqui em cima! Ele tá aqui em cima! Ele tá aqui em cima! Ele matou o coelho! P! Você é doido, doido, guys! Uou! Vamos se esconder! Se cuida! Criançada! Vocês foram muito mal! Ai, meu Deus do céu! Calma! Ah! O que foi mal aí, ó! O que foi mal! Gostei, gostei! Viu o que foi mal? Gente, tudo bem! Mas eu quero saber o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, hein? Porque agora esse canal aqui já pode se chamar canal do Papai Aranha! Yeah! É só esses personagens que aparecem! Olha só! Eu tenho muito cara lá, gente! É, também! E aquele cara falando do oitinho verde, Papai! Você é o herói da cidade! Você não pode deixar um vilão que está fazendo o que quiser por aqui, né? Porque eu fiquei sabendo! Eu fiquei sabendo! Eu fiquei sabendo! Eu fiquei sabendo! Você é tipo assim, piante! A Thumb! Sim! Olha só! Já sei! Gente, parece que a Vandinha está lá e a gente vai ter que encontrar a Vandinha nesse vídeo! Sim! E quem sabe a gente tem que cuidar para ela não matar a gente! É verdade! Aquela mãozinha dela que é muito perigosa! Cuidado com a mãozinha da boba! A gente tem que encontrar ela! Vamos lá! É o Equosport é bom, Papai! Equosport? Ah, eu acho que é um carro bacana! Esse antigo hoje em dia não vale a pena! Mas pelo menos aquele modelo novo, eu teria, filho! Você não teria? Não sei, Papai! Eu não gosto de correr carro muito grande! Ah, é? Você prefere os apertadinhos, né? Yes! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Qual caminho eu fiquei sabendo que é pela esquerda aí, ó! O que? Meu Deus! Nossa! Gente, vocês ouviram essa risada? Eu acho que o tempo está mudando! Vai chover, Papai! Será que vai chover? Vai! Vai chover! Vai chover! A loinha! Nossa! A loinha! Está chovendo pra caraca aqui! Ainda chovendo também, Maninha! Não! A loinha! Vai chover! A loinha! É sete da manhã! Ficou tudo vermelho! Uou! Eu estou dirigindo! Você esqueceu disso! Esse caputamento vai levar a gente ao teletransport! Chegamos aqui! Depois de uma turbulência, a gente chegou! Olha isso, gente! Tem um homem caído! Papai, não é um homem! É um The Rock! Ué? Isso é um homem? Mas o The Rock é uma espécie de... Um deus, né? É um deus, Papai! Ele é Sigma, filho! Ele é Sigma! Ele é mais que alto! Tá, gente! Vamos continuar a nossa super investigação! Meu Deus! Olha ali! O Woody! O Woody, Papai! Olha lá pra frente! Gente! Olha isso! É o amiguinho da escola de vocês! O Harry! Ele está dormindo! Ele está desmaiado! Eu acho que ele desmaiou de susto, gente! Tem três cruzes! Tem três cruzes! Uma pra mim, uma pra mim e uma pro Papai! Ah, não! Por que você tem que ficar medo de estar aqui? Por que você tem que ficar aí, Papai? Eu estou quase me cagando de medo! Não, esse é o Woody! Não é? Ah, não! O Woody não! É o imigrante, Papai! É o imigrante do México! Ele gosta de pimenta! Pimenta! E burrito! Parece dia que eu amo a galera! É pra isso que eu conheço ela de novo! É a irmã da Wanda! É a Lídia! Não é? Não! É a Nádia! É a Nádia! É a Trindade! A do Neymar! A Nádia! É a amiga dela! A Nádia! Nádia! Nádia Trindade! Ali! Meu Deus! É ela mesma! Olha só essa cara aqui! Olha só! Ela é muito linda! Papai! Como que você está me cagando? Papai! Não, não, não! Ela me hipnotizou quase! Vocês viram isso? Não, não! Não, não, não! Ela é muito linda! Eu estava quase indo beijar ela! Tá, agora vamos dar a volta por trás da casa aqui e vamos chegar até a Mulher Hulk ali pra ver o que está acontecendo! O Duende Verde deve estar em algum lugar! Sim, filho! Gente, eu estou com muito medo! Isso aqui está muito tenebroso! Olha a Mulher Hulk aqui! Eu já sei! A Mulher Hulk está de boca aberta! Ela estava gritando quando caiu! Eu já sei! A Mulher Hulk está de boca aberta! Ela estava gritando quando caiu! Tá! Meu Deus! Aqui tem um negócio! Olha a Mulher Hulk! Vamos entrar lá dentro então! Vamos entrar lá dentro! Eu fiquei preso na cruz! Eu fiquei preso na cruz! Vem, vem, vem! Ela desmaiou! Vem, vem, vem! Ai, estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Estou em cima aqui, olha! Estou em cima! Está embaixo! Está embaixo! O que tem ali embaixo, papai? Meu Deus! Parece que tem uma casa de mendigo aqui! Vamos subir! Não importa aqui não! Mendigo não tem casa, papai! Eles invadem! Não invadem! Aqui vai, vai! Ah! O Duende, papai! Chegou a sua hora de brilhar! Duende Verde! Toma! Toma, Duende! Toma! Toma, Duende! Toma! Toma, Duende! Toma! Meu Deus! Tem um caixão ali dentro! Ei, papai, o carro! Será que é o Vandinha? Eu estou com medo! Deixa eu abrir o portão! Deixa eu abrir o portão! Foi, Fred! Abre a minha copinha! Gente, olha só! Parece que a Vandinha está aqui dentro! Vamos abrir isso aqui! Vamos ver se vai sair alguém daqui! É, vamos! Vai caber aí! Deixa eu abrir aqui! Deixa eu pegar uma visão boa! Aqui, deixa a gente abrir! Meu Deus, crianças! Olha ali! Olha, crianças! É a Vandinha! É a Vandinha, mas ela está... Meu Deus! Vamos correr! Vamos correr! Corre, pessoal! Corre, pessoal! Corre, pessoal! Corre, pessoal! Corre, corre! Eu amo vocês e todo mundo que assiste! Cuidado com ela, gente! Até a próxima brincadeira com o Spider-Man!